Olá meninas, voltei duas e pouca da madrugada porque eu sou dessas também da madruga de vez em quando até porque hoje é sábado, né? Não, sábado não, hoje é domingo, não, mas hoje é sábado porque eu não dormi ainda, tá? Então, tava vendo um vídeo daquele meu povo estrangeiro lá, entendeu? Eu não sei se é do México, o pessoal da língua estranha, tá? Então, aí eu tava vendo a mulher fazendo um lacinho assim, eu achei muito fofo, simples, fácil, rápido Pra quem tá começando o mundo do artesanato, eu acho uma boa pedida, entendeu? Vocês estarem trabalhando em cima desse lacinho, ele é super simples, tá? Bico de pato de 4,5 cm, o tamanho do laço você escolhe, hoje a gente vai trabalhar com a mão livre, ok? Então, você pode ir fazendo várias coisinhas, eu fiz esses aqui pra vocês darem uma olhada, logo no começo do vídeo pra ver se vocês se animam um pouquinho, entendeu? Que nem eu tô animada, sabe? Então, vamos tá trabalhando com fita de gorgurão Não, gente, não consegui fazer com a de setim, se alguém for me perguntar, já respondo logo antes que alguém escreva nos comentários Então, vou fazer com fita de gorgurão de 38mm, número 9, ok? Número 9 A gente vai trabalhar assim, vamos pegar a fita de gorgurão, tá? Eu vou ver o tamanho, você que escolhe, tá? Por isso que eu não vou dar a medida, só tô falando a fita A medida da fita, então, eu quero um lacinho assim, pequenininho, tá vendo? Mais ou menos assim Então, eu dou uma voltinha na fita, ó, deixa eu fazer a minha nozinha, uma voltinha na fita Dou a segunda volta, tá? Ela vai ter que ficar assim, ó Ok? Ok Então, aí eu venho, dobro a fita de novo, jogo ela pra dentro Gente, toma cuidado pra não fazer errado, tá? Isso aqui é tudo no olhômetro mesmo Aqui, ó, aí joga de novo pra trás a fita, fazendo esse negocinho aqui Tenta deixar do mesmo tamanho que o outro, tá? É um laço simples, gente, foi você que tá começando agora, ó Jogo pra frente de novo, deixando essa voltinha, ó Lá na frente E vou tentar fazer o mesmo tamanho Vamos ver se tá bom Acho que tá ótimo Vai até ficar maiorzinho que esse, pouca coisa, mas não tem problema Eu tô fazendo de vários tamanhos Então, ó, tento botar no meio a minha agulha Tô trabalhando com linha de pipa, a famosa 10zinho, tá? Ó, que coisa simples, fácil e rápida Eu gosto de peça assim, gente Eu gosto de peça rápido, vídeo rápido Ó, vai sobrar essa ponta aqui Eu simplesmente vou pegar Deixa eu ver se eu cortava certa Ó Corto Cortei um pouquinho torta Tá meio a posição Não tem problema não, vem aqui e arrumem Pronto Ó, taco de fogo Eita, soltou aqui O bagulho, hein Pronto Tá meio a torta Coisa de Janaína, peraí Deixa eu ver se eu como ela aqui com a... Não, tá bom Então, pronto Já fiz o meu cortezinho da parte de trás Vem com a agulha Se ela vier, né Porque ela é dessas Ela tem vontade própria Ela vem quando ela quer Não vou gritar nesse vídeo Vou ser uma pessoa muito serena Porque vocês sabem Eu sou super controlada, né Muito controlada Cadê, gente? Eu não dei o... Eu não dei o nó na ponta A bicha ia vazar do outro lado Aqui, ó Então, aí eu venho Com todo o amor e carinho do mundo Puxo Dou umas voltinhas Faço o meu arremate E minha unha continua feia Horrível Renata, ingrata, manicure Tu vai ficar careca Tu vai ver, mulher Peraí Deixa eu voltar com a linha Normalmente eu não costumo voltar, não Mas hoje me deu vontade de voltar com a linha Vou tirar essa rebarba Não sei lá se é assim que se fala A gente tenta falar chique Olha como é que ficou Tá? Ficou até maior que isso, ó Tá vendo? Tudo no olhômetro Não tem medida, tá? Ok Vamos pegar um bico de pato De 4,5 cm Vamos tacar cola quente Quem quiser pode Aliás, quem quiser pode sim Tá usando cola de silicone PH 1000, tá? Quem não gosta de trabalhar com cola quente Pode estar fazendo isso Sendo que eu nunca fiz, não Eu tenho medo de soltar Eu me garanto mais na cola quente Aí vem com uma fitinha Tá? De 10 mm Pra fazer o acabamento Ó, essa daqui é de 15 mm Eu vou usar a de 10 mm Porque eu vou botar um pedacinho de manta de estraço Pra gente ver Se realmente vai ficar uma peça bonitinha Tá? Ó, faço isso aqui Gente, dá pra ganhar dinheiro Com essas pecinhas pequenininhas Você pode estar fazendo um kit RN Tipo, umas 5 pecinhas dessa Tá? A 35 reais Na faixa, tá gente? Vocês podem estar fazendo E estar ganhando dinheiro Ai, soltou aqui Pera aí Vamos voltar aqui Eu tinha que ter deixado mais um pouco Pera aí Pronto, é a pressa A pressa é inimiga da perfeição Pra quem não sabe, tá? Então não faça nada correndo Eu tô fazendo porque é vídeo Eu não quero que o vídeo demore Mas é uma peça muito gostosinha de fazer Não é uma peça cansativa Eu detesto peça cansativa Ó, agora vou Vem aqui Fazer o final dela Dou uma queimadinha Aperto com o dedinho Pronto Posso deixá-la pelada Pelada quando eu digo Gente, é sem nada Tá? Por favor Não me leve a mal Ó, o pessoal da mente poluída Hein? Quando eu posso deixá-la pelada Que nem eu fiz essa daqui Eu achei essa peladinha Muito bonitinha Tá? Eu também gostei desses nós aqui Nozinho Então, aí eu vou vir com uma manta De strass De três Deixa eu ver se é de quatro Olha só É meio estranho, né? Deixa eu ver se é de quatro A de quatro vai ficar muito bruta Entendeu? Vem de quatro pra mim Então Vou trabalhar com três 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 correntinhas de manta Ó, bota aqui Seguro Pra colar bem Ah, de três ficou melhor Sem dúvida Ficou mais mimosinho Não tenha medo Porque o A pistola Ela faz com que A manta grude direitinho Tá? No cetim No No gorgurão No feltro Tá bom? Pra vocês aí que Ficam com essa dúvida Olha só que fofo Aí quer dizer Fica uma peça chique Bota uma criança Com aquele vestido De duzentos e noventa e nove reais Aí a mãe vem Compram um biquinho Um bico de pato Desses simples De cinco reais Ou seis reais Não sei quanto vocês vão vender aí Pronto A criança já tá arrumada Pra ir pra festa Pra bater perna Tá bom? Então, ó Mais uma dica Quem quiser pode tá concluindo Com um pedaço de feltro aqui Eu normalmente eu gosto de botar filtro aqui Tá? Ou eu corto a própria peça E faço isso aqui Boto aqui Tá bom? Então é mais uma dica Janena Gonçalves Moça Bolita Aqui Gostando do vídeo Deixe seu like Entendeu? É mais um incentivo mesmo Eu acho que não só pra mim Eu acho que pra todas as artesãs Tá bom? Que fazem vídeo Às vezes a gente fica altas horas da madrugada Quebra a cabeça com uma peça Tá? Eu acho que é uma troca Tá? A gente faz o vídeo E vocês curtem Entendeu? E é isso Um beijo, gente E boa madrugada aí Agora eu fui realmente Tchau 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 Tchau